Ah, você já tá indo. É, tô atrasado. Querida! Meu amante! Caraca, pra onde eu vou? Armário! Sentir o cheiro de marido. Eu não sou mulher de trair o próprio amante, amor? Achou inacreditável? Passa na Ronda. New Civic Special Edition a partir de 63.200 e taxa de 0,99. Isso é que é inacreditável. Que isso? Meu armário. Tá gripado. Tá gripado.